O guardia e o ar não te convoca pra sacanagem O MC Liu zeka vai convocar pra sacanagem Bum 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 Bate Bum 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 Bate Na pista com vontade Na pista com vontade 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 O DJ solta o beat Que ela escuta o grave Bum 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 Bate Bum 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 Bate Na pista com vontade Na pista com vontade O DJ solta o beat, que ela escuta o grave Bum, 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 bate Bum, 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 bate Na pista com vontade Na pista com vontade Ela treme o bumbum Ela não quer parar Ela treme o bumbum Ela só quer dançar Ela treme o bumbum Ela não quer parar Ela treme o bumbum Ela só quer dançar Bum, 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 bate Bum, 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 bate Na pista com vontade Na pista com vontade O DJ solta o beat, que ela escuta o grave Bum, 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 bate Bum, 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 bate Na pista com vontade Na pista com vontade Bum, 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 bate Bum, 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 bate Na pista com vontade Na pista com vontade O DJ solta o beat, que ela escuta o grave Bum, 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 bate Bum, 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 bate Na pista com vontade Na pista com vontade Ela treme o bumbum, ela não quer parar Ela treme o bumbum, bumbum, bumbum Ela só quer dançar Ela treme o bumbum, ela não quer parar Ela treme o bumbum, bumbum, ela só quer dançar